Taca a piroca por baixo, manda ela senta por cima Vem por cima, vem por cima, vem por cima Quando me vê senta, tu vai gama quando me sentir Oh, eu sempre te excita, esse é o macete da mina aqui Vem, 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 você tal, te tal, te tal, te tal, te tal Vem, 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 você tal, vó, você tal, vó, você tal, vó, você tal, vó, você tal Ela trava a buceta na ponta da ponta da ponta da ponta da pica Ela trava a buceta na ponta da ponta da ponta da ponta da ponta da pica Vem, 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 novinha, vem, novinha, de hoje eu te conquisto Fica parada e faz a posição, senta no, senta no, senta no colo do bis Sobe no colo do bis, senta no colo do bis Paga a piroca por baixo, manda ela senta por cima, vem por cima, vem por cima Quando me vê senta, tu vai gama quando me sentir Oh, eu sempre te excita, esse é o macete da mina aqui Ela trava a buceta na ponta da ponta da ponta da ponta da pica Ela trava a buceta na ponta da ponta da ponta da ponta da pica Vem novinha, vem novinha, que hoje eu te conquisto Fica parado e faz a posição, senta no colo do bis Fica parado e faz a posição, senta no colo do bis